Boa tarde, fãs de esportes. Esse é o nosso Romulo Psicopata do Copa. Geredinha, Osasco, Pirassununga, Pires do Rio, Marabara, Caju, São José da Lagem, Campo Belo, Olímpia, Floriano Piauí. Se ele não parar, ele vai continuar. O que vai ter hoje à noite aí em São João do Miriti? Sinceramente, provavelmente tiro. Seu Dijama. Vale, professor. Seu Jafé Gó em Londrina. Absolutamente. Primeira. Supositórios. Dois do mal. Já pode ver se eu não há alguma coisa. O Luxemburgo estava no WhatsApp, viu? Estava no WhatsApp? Aqui é o programa verdade. Ó, Léo. Peraí, peraí. Léo. Com o BB debate. Vou pôr no Instagram. Ele gosta dessa bola, Léo. Não tá essa cara não, viu, Nicola? Você tá junto, viu? Aí. Isso! Minha Sula é pra aquele time que não tem nenhum risco de rebaixamento e não tem nenhuma ambição de Vaga Libertadores. Então, tu deixe de falar aí. Eu sou nem horrível, horrível, horrível. Isso não dá bronca e não duele. Porque, sabe o que, Boca? Não te creio nada. Não te queremos nada. Porque te cagaste. Porque tu é filho. Ele sentou na bola. Gente, vamos tentar. Tá muito casual isso aqui, hein? Tá muito casual. Gente, tem no Kibe. No meio dos rumos que o programa tá tomando, Bruno. Você já mamou na vaca, Ramon? Hã? Ó, vamos para o... É possível. Ó, o Teta. O quem? Teta. Um abraço pra ele. Como é que é o nome dele? Teta. O que foi agora? O nome do cara é Teta. Não, Marcita. O tio a meia hora tá liberado o bumbum. Não, não tá não. Não tá não. Tá liberado nada não. É mesmo, Romulo? Tá liberado nada não. Jorge Nicola vai ser reloado agora. Ele sabe tudo nos bastidores. Ele sabe o salário de todo mundo. Ele gosta de chocolate. Ele tem o Instagram muito agitado. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Eu tenho que fechar o olho? É. Assim? Isso. Seis de paus. Ó, que homem. O Teta é meio galão. Você segue ele no Instagram? Você acha? Ele posta umas fotos assim, meio posadas. Agora, Diego. Você jogou fora o amor que eu te dei. Qual é o hino? Vamos lá. Maestro Joãozinho, uma nota. Com uma nota, professor, você matou? Maestro Joãozinho, qual é o hino? Nossa! Batei a saudade agora. Vai estourar com o lado do meu irmão. Vamos, Moreira. Quantos dedos do pé tem um saci? Cinco. Certo. A resposta é cinco. Especialmente para o Leonardo Bertozzi, o pai da Laurinha, o Celso Unzet, a Marcela Rafael, o Rômulo Mendoza, o Bruno Vicari, o Jorge Nicola, galera da ESPN. Olha só, que honra, que presença especialíssima aqui no nosso BB Debate. Muito bem. Olha aqui o Mickey. Olha só, o Mickey veio na pinta de atleta mesmo, Mickey. Tem um look esportivo. A história do esporte mundial. O põe do cara, eu posso agredir também. Eu não respeito o convidado, não. Atenção, galera. São Petersburgo, Arena Zenit. O que começou agora? Vamos lá. O coleguinha está se aproveitando do momento de castigo para usar o telefone celular. Se eu ver que está com o celular, vai ficar mais dois minutos. Vai ficar mais dois minutos. Ele vai adorar mais dois minutos para ele concluir o que está fazendo. Vai ficar lá. Dois minutos. E tomar o celular do cara, não pode. Quando der dois minutos, a gente fica aqui. Vai ficar mais dois minutos. Vai ficar mais dois minutos.